Música Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o pé do Senhor nos mandasse Para apagar todos os pecados de Deus Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o pé do Senhor nos mandasse Para apagar todos os pecados de Deus Eu que sou presa, eu que sou presa E de que esse amor de Deus Esta noite eu queria que o mundo acabasse E de que esse amor de Deus E de que esse amor de Deus Esta noite eu queria que o mundo acabasse Quando o santo por mim nasci Foi o revólver que está a desfilei Esta noite eu queria que o dia Esta noite eu queria que o dia Foi o revólver que está a desfilei E de que esse amor de Deus Quando o santo por mim nasci E de que esse amor me acabasse É a luz que dá minha bonita, é a luz que dá minha princesa, por isso eu quero ouvir. RefRecordando o Turquia, é o seguinte entrega a zoe, é a luz que dá minha Soulbira, foi da libra, marry la shared her. É a luz que servia sua força, é o tempo todo do sol, e é o tempo todo de cada um de nós. Gente, se não ia para que ele goste aqui, mas acho que eles esqueceram que eu não goste, que ele goste, mas não deixaram. Saudades da minha terra, gente. Alguém acha de saudades caras da terra? Estou sem a última saudade. Pequena de onda de Fernanda, de felicidade que não me acompanhar, a minha palestina do meu coração, a do meu perdão eu quero voltar. Pequena de onda de Fernanda, de felicidade que não me acompanhar, a minha palestina do meu perdão eu quero voltar. Alô, 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 Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, 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 Alô! O ar de recado, o ar de recado Que saudade beijar do canto e do mar O nosso recado que porta campeão Alô, fioia, marcar de carro Tá de na lagoa, tá de lágrima Então se levanta, quebra, sentada, salve-me a dança, perita, perita, perita E um banho de dia, sem ter a lirinha, um bom doce do dia Mas também se não for terá, mas não tem vontade, eu sou bem-alvo E não, não tem vida Pra minha mãe tinha um prazer e grazei, e já me cansei De todos os morreros, essa madrugada estarei de batida A terra é feita, quem me viu nascer, já ouviu, já ouviu, já ouviu E a dor doente, eu vou descer, a lua prateada, a liga lindade E a dor doente, eu vou descer, a liga lindade E a dor doente, eu vou descer, a liga lindade E a dor doente, eu vou descer, a liga lindade E a dor doente, eu vou descer, a liga lindade E a dor doente, eu vou descer, a liga lindade Deixa a cidade, relaxa, morena, pizza, vitr nada A unha rosa, a unha rosa, virada da boca que canta, que se levanta do rio do chão, que por nascer, a boca cheirosa, que levanta a porta, do rio da terra, volta a família, serena da rosa, da sua filha, a sua alma, da terra, do rio da terra, Chuá, chuá, nas almas fornei, chuê, chuê, parede que eu cheguei, nos teios de mágoa, de casinha, de filha, de filha, de filha, de filha, com menos a cana, de velha, de filha, de filha, de filha. A lua brilhe a outra teada, o ar e o rio do princípio, como se fosse uma sopa da primeira, uma canchoira, perreça-feira. O bruja descante, como fou, enxergaria, Já me cantou com meu filho de sarra, me voltou pra terra, meu filho é partida, e a voz é cantar, soar, soar, das águas correntes. Doe, doe, vai aqui, é o queixo, o cheiro de maras, brincade, brincade, dormir a saudade, no meio das águas, rolando também.